Estão lembrando aqui os velhos causos do Cafungo Olavo Leite, Cafunga Bastos, grande goleiro do clube atlético negro e um comunicador nato. Mal, mal, eu sabia que escreveu o nome, sei lá, nunca estudou, mais de uma inteligência, né? Mas com as palavras... Gol, barra limpa, não tem coré-coré. Tinha umas chamadas, umas frases de efeito que o povo adorava, né? Foi uma mão desse tamanho, foi um grande goleiro do atlético, titular absoluto, né? Muito bem, então é o seguinte, eu falei em passar a borracha, assim como o Cafunga pedia, mas o atlético, o Cruzeiro, depois a gente vai falar sobre o Cruzeiro, evidentemente, o atleta tem que passar a borracha, tem que dar um jeito de dispensar, entre aspas, quer dizer, passar para frente, fazer dinheiro, fazer negócio, trocar, etc. Pelo menos uma meia dúzia dos titulares. Não estou falando nem que é mais de meia dúzia, dos titulares. Refazer tudo, porque caso contrário, o ano que vem, independentemente do técnico que será contratado, que pode ou não ser o Carilho, ainda não está absolutamente selada esta contratação, o atlético vai passar muita dificuldade no ano que vem. Porque o presidente já falou que dinheiro não tem, então tem que fazer milagres lá, né? Vamos ver o que disse, então, aquele que não está conseguindo fazer milagre no atlético, que é o técnico Wagner Mancini. O que a gente lamenta é ter saído na frente e não ter segurado o resultado ou ampliado o marcador, né? Após a marcação do gol, nós tivemos uns quatro, cinco lances de contra-ataque, que se nós tomássemos melhor a decisão, certamente a gente teria a chance de fazer o segundo gol. Eu vi um atlético jogando bem no primeiro tempo, aí fez o gol no início do segundo tempo e recuou demais, e acabou dando campo ao Bahia, e o Bahia foi melhorando dentro do jogo, chegou o empate, e aí depois a gente, nas substituições, acabou reorganizando a equipe, a vinda do Hever no meio campo melhorou o sistema de armação de jogo, e aí o atlético voltou a melhorar no jogo. Mas é óbvio que o segundo tempo ficou muito abaixo daquilo que o atlético pode jogar e que a gente espera. Muito bem, eu gosto de falar de empresas sérias, vocês sabem disso, né? E o mercado dos óculos sabe que a saúde da sua visão merece todo o cuidado. E quem precisa enxergar, meu amigo, não pode, quem precisa enxergar melhor, evidentemente, não pode esperar por isso. Então, o supermercado dos óculos tem preços que cabem no seu bolso. Basta conferir essa promoção, que é uma promoção fantástica para o Brasil inteiro, a melhor que óculos em dobro, né? Como é que é isso? Você compra um óculos e ganha outro de presente. Tudo isso na ótica mercado dos óculos, tá bom? Você sabe os endereços, né? Mas passam sete endereços em Belo Horizonte. Passando lá pela Rua Caetés, esquina do Espírito Santo, você visite lá a Thaís, que será muito bem recebido. Deu um enrolado nesse texto aqui, que não foi mole, viu? E de tudo. Depois eu vou repetir, né? Para agradar o nosso querido Hudson, que é o proprietário do mercado dos óculos, que eu perdi completamente o texto. Você está passando e não sabia que eu estava lendo. É porque você está nervoso com o atual momento de Atlético, o atual momento do Cruzeiro, que aí acaba passando muitas coisas na cabeça. Será? É, e aí você ficou perdido no texto, com certeza. Depois de assistir uma coletiva dessas? Depois de assistir uma coletiva dessa, de ouvir e de... Provavelmente, você deve ter visto o jogo do Atlético ontem, como a Natália e como o Vinícius. Um jogo horrível, né? Voltando a falar novamente, as laterais não funcionam. Você ficou perdido depois que ele falou que o Atlético fez um bom primeiro tempo. É, é. Eu não sei que ele fez um bom primeiro tempo, porque ele fez ontem. Sabe o que eu imagino que passa na cabeça do Wagner Massini? É o seguinte, quantos jogos? Ele sabe que não vai ficar. É claro. Ele fica, está contando as horas, cara. Mais um ordenado, eu não sei quanto é que ele ganha. Eu vou chutar aqui, 300 mil reais por mês? Vou chutar. Menos talvez seja impossível, né? Ele deve estar contando. Três jogos, 90 vezes 3, 24. 90 vezes 3, é? 27. Falar matemática que é difícil. 270 minutos, mais 30 aí de... Né? De tempo. De tempo, lá. De acreração. Acho que nós temos que cobrar pesado de quem contratou o Wagner Massini. Porque o Wagner Massini é isso. Agora, quem trouxe o Wagner Massini? O Rui Costa. O Rui Costa. Temos que cobrar em cima dele. Não é possível que numa reunião coloque-se o nome do Wagner Massini como a solução dos problemas do Atlético. Mesmo que seja por pouco tempo, o Atlético é muito grande para isso. O Wagner Massini fez os trabalhos dele baseados em simplesmente livrar alguns clubes do rebaixamento e muitas vezes ele não conseguiu. Um cara que surgiu em 2005 com o título do Paulista... É, a grande conquista dele foi a Copa do Brasil 2005 com o Paulista. De lá para cá, mais nada. Não fez mais nada. Então, tem que ser cobrado, porque me preocupa muito já o planejamento do ano que vem. Eu acho que o Rui Costa tem feito alguns trabalhos importantes nos bastidores, reformulação nas categorias de base, tem reestruturado o departamento de futebol, mas algumas contratações, por favor, né? E tem jogadores também que vieram e não se explicaram. Legal isso que o Vinícius falou, de você pensar assim, como foi dito pelos próprios jogadores do Atlético em algumas coletivas. Ah, porque nós vamos brigar por uma vaga na Libertadores, nós ainda temos chances de uma vaga na Libertadores. Isso até bem no início, quando o Wagner Massini chegou. Mas aí, é uma falta de sincronia, vamos dizer assim. O Rui Costa contratou um técnico que o máximo que ele conseguiria fazer era não livrar, era livrar o Atlético do rebaixamento. Enquanto o que o time almeja são coisas muito maiores do que o Wagner Massini consegue entregar. É verdade. O Wagner Massini sonhou muito, falou bobagem, queria fazer médio com a torcida. Enfim, é isso que nós estamos vendo. É isso que aconteceu. Agora vai ter. Vamos aguardar. Agora terá dois jogos em Belo Horizonte, né? Contra o Corinthians no domingo. Seguidos. Seguidos. Dois jogos seguidos em Belo Horizonte. Independência, né? Muita gente tá pensando que o jogo é no Mineirão. Não. O jogo é no Independência, no domingo. E na quarta-feira, no Mineirão, sete e meia da noite, contra a equipe do Botafogo. Então o Atlético aí conquistar os pontos necessários pra sair dessa zona da confusão e já anunciar pro torcedor e pra imprensa quem será o treinador o ano que vem. Acredito eu que será o Fábio Carilli. Estão dando uma... Colocando um... Uma refrescada. Uma refrescada, tal. Essa coisa toda. Mas acredito que seja o Fábio Carilli, o treinador do Atlético, pra 2020. Então, refazer tudo aí. Começar uma boa pré-temporada. A visão pro ano que vem. O Atlético deve disputar a Copa Sul-Americana. Só por incompetência mesmo que não vai conseguir disputar a Sul-Americana, né? E a parada contra o Corinthians vai ser duríssima. Só o 15º e o 16º. Não, e o Corinthians ontem também não jogou nada também, não. Mas ganhou de 3º. Não, não. O resultado foi enganoso. Ganhou da Bahia que tá bom. É, o resultado ontem foi enganoso. Quem pensa que o Corinthians fez 3x0 ontem e jogou o Primor, teve alguém, eu vou até aqui, foi o Lélio Gustavo. Falou a Gorinha mesmo. Ele disse o seguinte. Quem chegar... O Lélio ou o Gleisson, Laje. Quem chegasse na Arena Corinthians, do exterior, não conhecesse Corinthians e nem Havaí, achava que o Havaí era o time grande e o Corinthians era o time pequeno. Porque o resultado foi enganoso. Não foi o resultado um futebol pra frente. Mas, domingo, aí o que tem que acontecer? Mas, pelo que o Atlético tá jogando, qualquer adversário se torna complicado. Se torna complicado, né? Verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Agora, eu vou falar certinho. Quer ver? Proteção veicular é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil, você tem cobertura completa. Furto, roubo, colisões, terceiros, carro reserva e fenômenos da natureza também. Assistência é 24 horas. E tem muito mais. Faça agora a sua adesão. Porto Brasil, Rua Marte, número 54, bairro Jardim Riacho, na minha querida contagem. Ligue pra lá. Telefone é 3398-9000. 3398-9000. Então, o atleta só volta a jogar domingo. Domingo, 18 horas, contra o Corinthians, no Independência. A torcida, com certeza, vai lotar. Sempre comparecendo, sempre dando apoio. Muito bem. Dito isso, vamos passar para o jogo de hoje, que é um jogo de suma importância, que é um jogo de muito nervosismo. Foi muito... A coisa teve uma... Como eu diria? Tomou uma dimensão. Um entorno muito grande, com ex-jogadores sendo convocados pela diretoria, porque eu acho que foi o Estado de Minas, se não me engano, que colocou espontaneamente. Espontaneamente, talvez. Um ou outro, né? Um ou outro, talvez. Mas, uma grande parte, grandes ídolos, ex-ídolos, etc. Todos eles mandando vídeo, etc. E tal. E torcedores fazendo aí uns vídeos também até interessantes, etc. Vídeos motivacionais, né? Motivacionais. Então, esse jogo tornou... Ganhou uma... Um contorno. Um contorno muito grande. E eu acho que quiseram, de certa forma, eu entendi assim, se estiver errado, me perdoem, transferir para a torcida uma certa responsabilidade. O torcedor não joga. Não, o torcedor não pode, nesse momento, ter a responsabilidade de salvar o Cruzeiro de um possível rebaixamento. O que acontece? O torcedor vai fazer a sua parte na arquibancada. Aí, a gente pode pedir, nós da imprensa, os ex-jogadores, os jogadores, podem pedir ao torcedor que vai depois do jogo. Mas, durante o jogo, faça um incentivo para que os jogadores estejam tranquilos. Porque o Cruzeiro precisa vencer por um a zero, já basta. O Cruzeiro tem que vencer. Mas tem uma coisa também, que falta de apoio da torcida não tem sido. De jeito nenhum. Porque, mesmo, apesar da situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ainda tem uma das melhores médias de torcida. É a sexta melhor média, com 27 mil. Ou seja, o torcedor está fazendo a parte dele, o torcedor está comparecendo. Agora, o que eu achei legal em alguns dos vídeos mandados por ex-jogadores, é que eles estão cobrando uma coisa muito legal que o Vinícius falou aqui no inicinho, que é a mudança de comportamento. Mais do que trocar um atacante por outro, trocar um lateral por outro, colocar ou não em campo o Thiago Neves, é necessário que os jogadores joguem de acordo com a necessidade desse jogo. Esse jogo contra o CSA poderia ser o jogo que o Cruzeiro decretaria a sua permanência na Série A, se não fossem resultados desastrosos. Porque, se o Cruzeiro vence o Havaí como nós imaginávamos, se o Cruzeiro não empata com o Bahia, vence o Bahia como nós imaginávamos, o jogo contra agora com o CSA seria para selar a permanência, espantar o fantasma do rebaixamento, porque os próximos jogos são paradas duríssimas. Então, hoje é matar ou morrer. Muito bem. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, vamos falar mais desse jogo tão importante do Cruzeiro contra o CSA essa noite. Fique ligado, até já.